Oi, meus queridos e minhas queridas do meu coração, tudo bom com vocês, meus amores? Espero que estejam todos e todas muito bem. No Conversando com a Sol de hoje, vamos falar do Chico Abelha, sobre a separação dele, né, gente? Que foi, foi, pega, muita gente de surpresa. Eu fui uma, pois já faz um tempinho que eu não ia lá no canal do Chico e quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo da separação. Gente, fiquei, confesso pra vocês que eu fiquei tristinha, pois eu gosto muito desses dois, são os dois queridos. Eu gosto muito do Chico e muito da Adriana. Mas o Chico falou, né, que foi, é um ciclo que se encerrou. Então, é isso. Eles continuam amigos, ele disse pelo menos da parte dele e ele deseja o melhor pra Adriana. Tudo indica que foi o Chico que quis a separação. E a Adriana está, né, gente, ali sofrendo a dor da separação, mas é assim, né, gente? Fazer o quê? Pois é, eles disseram que sentiu necessidade de ter um momento de pensar mais nele, porque ele estava esquecendo dele como pessoa pra viver em função do outro, enfim, gente. Pois é. Daí, algumas pessoas começaram a comentar que o Chico está namorando, conhecendo, está com a luz. Pois é, gente. E daí eu fiquei assim, mas... Não, gente, será? E, gente, se essa história for verdadeira, se o Chico e a luz estiverem se conhecendo, gente, eu estou no meio de um fogo cruzado. Por que, Sol? Porque eu gosto demais do Chico, demais da Adriana e demais da luz. Da luz que tem um canal, né? É luz, comida e ação. Pois é. Há uns três meses atrás, o Chico foi lá entrevistar a luz. Foi mostrar lá o jeito que ela vive. E, gente, a primeira vez é que eu assisti lá esse vídeo da luz. Gente, eu me apaixonei. Eu... Foi como se eu conhecesse a luz a minha vida inteira. E eu fiquei com tanta vontade de ir lá naquele lugar onde ela mora. Gente, a luz tem uma luz que ilumina todo mundo. Aquela risada dela, aquele alto astral dela. Então, gente, quando me começaram a falar isso, que o Chico está namorando ou está conhecendo, conhecendo melhor, né? A luz, eu disse misericórdia. Porque, se isso for verdade, eu vou ficar triste porque eu gosto muito da Adriana, mas eu vou ficar feliz porque eu gosto demais da luz, gente. Gente, eu não... Demais mesmo. Mas perguntaram pra ele se ele estava namorando. E ele disse que não, que ele não estava namorando. O Chico sempre parece ser verdadeiro, né, gente? Ele sempre passa, ele sempre mostra, né, ali a verdade. Então, se ele estivesse conhecendo alguém, ele iria falar, gente, estou conhecendo alguém, mas não sei se ele quis não falar nada pra abafar o caso, né? Mas o Chico sempre é verdadeiro com as pessoas, né? Com os escritos dele. Então, se ele estivesse, ele falaria que estava. Embora seja ainda bem recente, né, gente? E, gente, é isso. Eu só desejo do fundo do coração que eles dois, o Chico e a Adriana, sejam muito felizes. Eu torço muito pela felicidade dos dois. Gosto demais da Adriana. Demais mesmo, gente. Então, é isso, meus amores. É felicidade aos três. Não estou aqui pra julgar, nem jogar pedra em ninguém. Não sei. Gosto. Ter sou apaixonada pela luz, pelo canal dela, assim como a Adriana e assim como pelo Chico. Então, eu tenho muitos três aqui. Tenho muito respeito por eles, admiração e amo os três de paixão. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha pra fortalecer o canal. Se inscreva no canal, comentem. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Beijinhos. Beijos de luz.